Olá a todos que acompanham o programa Rondônia, gente, olha, nós estamos aqui com o secretário municipal de obras que vai falar a respeito da ponte da avenida Afonso Pena. Secretário, a ponte ali que já tem anos que está naquela situação e agora como que está o procedimento? Aquela ponte já vem com problema há algum tempo e ela caiu, esbarrou, que não é novidade para ninguém, mas nós fomos lá com os técnicos, com o engenheiro, avaliamos ela. O canal do rio já é maior do que a ponte, não é viável, não tem condições de recuperar ela. Então o que vamos fazer de imediato? A preocupação da comunidade em si é que cause um alagamento. Então vamos fazer a retirada da ponte, isso agora nos próximos dias já, já está viabilizando o equipamento e já estamos fazendo o projeto para a construção da futura ponte. Já estamos em conversa com alguns parlamentares, a prefeita já está viabilizando esse recurso do governo do estado e fazendo o projeto para que no próximo verão construa essa ponte. Então é só questão de tempo e a comunidade já entendeu isso, as pessoas locais, que o importante é deslocar e vamos tirar que não causa nenhum dano maior. Ali não seria mais viável assim, o que a gente escuta bastante, a população falando em relação à galeria? Sim, a galeria tem que ver a condição. Vamos fazer um estudo agora no período do inverno, que chove muito, e vamos ver como vai ser o comportamento das águas, para ver se comporta. Se comportar, podemos fazer sim uma galeria tripla, de 4 metros, que vai dar 16 metros, que fica também seguro. Então esse projeto vai ser feito agora, os engenheiros já estão acompanhando. Então, para deixar bem claro para a população que nos próximos dias já estará sendo feito esse estudo para decidir se vai ser feito ou a galeria ou a ponte para arrumá-lo. Com certeza. Esse estudo, assim que estiver pronto, esse projeto pronto, nós podemos também fazer essa divulgação para a comunidade ficar ciente e acompanhar nossos trabalhos. Já que a gente sabe que ali é uma avenida de muito movimento, né? Sim, com certeza. Mas graças a Deus não tem ninguém isolado, não teve nenhum dano material para ninguém, já está lá isolado e vamos fazer esse projeto para que termine essa situação. Muito obrigada pelas informações. Nós conversamos com o secretário municipal de obras aqui de Cacoal, Paulo Henrique Cavaz Pimentel, que falou a respeito da ponte da Avenida Afonso Pena. Com imagens de Gilberto César e Alixópolos para o programa Rondônia Urgente.